Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um box aqui do nosso canal Hoje pessoal, como vocês podem ver aqui, a gente está com mais um pacote da Shopee, certo? Esse produto aqui não é pra mim, mas é um produto aí que só foi encontrado na Shopee Aqui na nossa cidade a gente não achou, então foi por isso que eu acabei pegando na Shopee, certo? Então se você não conhece o aplicativo Cuponomia, eu vou estar deixando o link na descrição pra vocês aí Pra vocês ganharem cashback e cupons de desconto nas suas compras aí, beleza? O link vai estar na descrição aí, certo? Então aproveitem e baixem lá e você já vai ganhar 5 reais quando você baixar e se cadastrar, beleza? Então a gente vai estar abrindo aqui e eu vou estar mostrando pra vocês aqui que produto é esse Quanto tempo demorou pra chegar Tá mostrando aqui, olha só, esse produto aqui pessoal, ele custou 67 reais Demorou 15 dias pra estar chegando aqui na região norte, aqui no estado do Pará, certo? E aqui na nossa região a gente não achou de jeito nenhum esse produto aqui E meu irmão acabou pedindo pra eu, como eu tenho o costume já de comprar na Shopee Pra eu comprar, como ele mora em outra cidade E aí ia demorar muito pra chegar pra ele lá Aí ele acabou pedindo pra eu comprar pra ele, certo? E a gente tem que ver aqui, né pessoal, gravar um vídeo aqui E pra servir de prova também, caso o produto tenha vindo danificado Então aparentemente aqui ele veio bem embalado E eu vou já estar mostrando pra vocês aqui pessoal Que produto é esse, é a especificação Direitinho aqui, como vocês podem ver Veio aqui embaladinho nesse papel E aqui vem em plástico bolha, bem embaladinho E eu vou estar mostrando pra vocês aqui Aparentemente veio tudo certinho Sem problema nenhum, sem defeito, né? A gente já sente aqui Plástico bolha Aí vocês vão estar me perguntando O que é isso aqui, certo? Isso aqui pessoal Como vocês podem ver aqui Isso aqui são, se eu não estou enganado São calotas, né? Calota aqui, ó Estou mostrando pra vocês aqui no aplicativo Isso aqui é um jogo de calota Pra colocar na roda do carro, né? Meu irmão comprou pro carro dele E como ele colocou roda esportiva no palio dele Um palio com uma roda esportiva Aí ele teve que comprar isso aqui, ó Vocês podem ver aí, ó Então ele custou R$56,00 E mais o frete aqui pra nossa região, certo? Então eu tive que pagar a frete Aqui não foi caro Mas compensou, certo? Então eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó Esse aqui é um jogo Ele já vem com quatro, já E esse aqui pra O modelo que serve ele, ó Certo? Então se você pesquisar na chupila Você já vai achar Ó Coloca aqui pra vocês verem direitinho aí, ó Certo? Então tá aqui Essa é a especificação Caso vocês tenham alguma dúvida Coloca nos comentários aí E aqui como vocês podem ver, ó Vou até abrir aqui Que é pra me mostrar uma... Mandar uma foto pra ele Que o produto já chegou Que eu já abri E ele veio com os adesivos separados, né? Pra pessoa mesmo colocar Olha aqui, ó Nas quatro E aqui são os adesivos, ó Pra você colocar depois Nas calotas Olha aí Bem top mesmo, ó Ele é tipo uma borracha Olha aí, ó Bem top mesmo Mas aqui você vai colocar Bem aqui no miolo Aqui, ó E aí você encaixa isso aqui Lá na roda Lá do carro Né? Pra não ficar aquele buraco Lá assim Onde aparecem os parafusos E aqui eu vou estar mostrando Direitinho aqui, pessoal Essas travas, né? Pra ver se não veio Nenhuma quebrada, né? Justamente por isso Que a gente também grava os vídeos, né? É pra isso mesmo Pra gente ter provas Na hora de De clicar lá no No aplicativo Em pedido recebido Aparentemente Veio intacto aí Veio tudo certinho Então isso aí, pessoal É mais um produto da Shopee Aí que chegou pra gente Né? Veio tudo certinho Tudo bonito Aí, tudo bacana Conforme Tá anunciado lá no 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 aplicativo, né? Até aproximar um pouquinho aqui Pra vocês verem melhor Então tá aqui, ó Isso aí é jogo de calotas Aqui de carro Certo? Então se você tiver Com alguma dúvida Quer também o link Do vendedor Coloca nos comentários aí Que você tá procurando Isso aí E na cidade de vocês Vocês não acham Coloca nos comentários aí Que eu vou estar deixando O link pra vocês Da loja aí Às vezes eu não coloco Porque às vezes a gente Pegou num preço E quando você vai ver lá Às vezes você demora E vai ver o O link Aí o preço Tá bem maior Às vezes Aí as pessoas Acabam até falando Besteira pra gente É por isso que Às vezes eu não deixo O link Certo? Mas caso vocês queiram aí Vocês colocam nos comentários aí Que eu vou colocar O link pra vocês aí Beleza? Então esse foi nosso Um box de hoje aí Fiquem todos com Deus E até a próxima